Fala galera, beleza? Sou eu, PCS20K E hoje eu tô fazendo aqui mais uma divulgação Dessa vez eu tô divulgando o canal da Rainbow Dash Super Pony Sofia Ela pediu pra eu divulgar o canal dela O canal dela até que é legal, tem bastante vídeo, tem muito vídeo até Se inscreva no canal dela O canal dela é muito legal Tem... 103 inscritos Mas se inscreva no canal dela não assim Os vídeos dela são bons Eu acho que vocês também vão gostar Tá bom? Mas então pessoal, é isso Muito obrigado Aquele abraço falou se foi Tchau Tchau Tchau